Fala galera, saiu um novo trailer de God of War Ragnarok e agora nós vamos assistir dublado em português Brasil Nossa, deve tá bom demais gente, porque a dublagem desse jogo é maravilhosa Todo mundo tem segredos Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama Eu sei que você é um matador de deuses O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra Quer Kratos Todo esse sangue nas suas mãos Nas mãos do seu filho O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim Fazemos os seus caprichos Mas não acreditam em mim E mesmo assim eu te sigo Porque tudo que importa é que esteja seguro Não é só isso que importa E a sua segurança Eu não preciso que me proteja Tem certeza disso? Falso deus Pulta lasqueira Eu não vou te sando A morte pode me levar Quando chegar a hora O que você sabe Sobre ser um deus? Alguém já venerou você Na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar Esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo Pro monstro Que mata Sem nenhum motivo O destino soprende Se você deixar Faça o que for necessário Não porque estava escrito Nós vamos fazer O nosso destino Ai gente do céu Chega a rap Até a alma Ai gente Dia 9 Dia 9 de novembro Chega Agora o Fagnarok Meu Deus Como é que está o hype de vocês? Eu estou muito hypada gente Galera Quem quiser adquirir o jogo Mídia física Pela Amazon Eu vou deixar o link Na descrição do vídeo Comprando por lá Você me ajuda pra caramba Tem pôster também Do God of War Ragnarok Que está Lindão Eu já até pedi o meu Até o próximo vídeo Um super beijo Tchau 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 Tchau